Oi gente, tudo bem com vocês? E começando mais um vídeo, nesse dia lindo Eu vou mostrar meu cavalo, que eu customizei Então ela ficou assim Já coloquei uma barbezinha linda aqui Com um chapéu Ela está de botas também E ficou assim, gente Deixa eu vir aqui pra luz Ele ficou begezinho, ele não, porque é ela Ela vai chamar estrela Ela é linda Aí ela tem esse lacinho Aqui ela ficou totalmente bege E o casco dela ficou marrom Aqui eu coloquei um lacinho E eu também cortei um pouquinho A partezinha aqui do rabo E da crina, porque ficava Relando no chão, e eu não estava gostando Aí pintei essa partezinha Da frente, que estava me incomodando Quem não viu no outro vídeo, era rosa, gente E ela era totalmente branquinha Aí dei uma pintadinha Aqui no focinho, na boquinha E ficou assim, lindíssima Eu estou com medo da minha barbe cair daqui, gente Porque ela não está fixa, não Aí eu vou tirar lindas fotos Com a minha barbe Em cima da estrela Na estrela, você é linda Eu amei você Eu não tinha cavalo, gente Por incrível que pareça Eu tinha um poneizinho bem pequenininho Que eu vou mostrar E tinha um outro cavalo que eu comprei na feira Lá do Guarujá E ele estava com a patinha quebrada Eu restaurei, mas não ficou tão bom, não Ficou meio esquisito Mas pelo menos ele está com uma patinha Aí ela está assim, gente Olha o cabelo dela Que lindo Cabelo não, a crina, né Fala direito A crina O rabo E essa tinta, ela é bem fosca, olha Então fica Não fica aquele brilho Eu não quero Eu não queria que ficasse brilhante Aí também fiz aqui a partezinha interna Das orelhinhas Eu não queria que ficasse com aquele brilho Nossa, está uma luz aqui Deixa eu mostrar aqui mais para a sombra E ela ficou assim Olha que linda Pronta para sair para Galopar Tem que treinar, Barbie Não pode sair assim não Montando no cavalo, não Tem que treinar Ela já está até com a roupinha Para ela ir para a hípica Treinar Então lá vai ela Daqui a pouco ela cai Aqui acaba a minha graça Deixa eu mostrar o pônei, gente Para vocês Aqui está o pôneizinho Com essa menininha já em cima E ela também não está fixa aqui E olha que gracinha Ele é bem pequenininho Deixa eu pegar a amiga boiadeira Espera aí A amiga boiadeira está aqui Com o chapéu Que eu pintei também Com tinta acrílica Fosca As botas A roupinha é bem bonitinha Está escrito Kuti E aqui está o pôneizinho E eu tenho que colocar sapatinho Nessa menina Não pode sair assim não Você machuca seu pezinho E aqui está o cavalo O cavalo não A égua Porque ela é menina Não é cavalo não Perdão Então a amiga está aqui também Dá para sair com a amiga Para galopar Né Ai amiga Eu estou doida Para andar na estrela Ela é tão linda Ai ela é linda mesmo E ela é tão mansinha Ai estrela Como você é linda Bem vinda a casa Tá bom Você ficou linda Com esse lacinho Nós vamos amar muito Você por aqui Tá bom E por favor Não faça a gente cair Estrela por favor Não queremos se machucar É isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Beijo a todos E tchau tchau